Meus queridos irmãos, o Evangelho é a continuação do capítulo que nós ouvimos ontem, através da liturgia da palavra. E para lembrar um pouco o que nós ouvimos ontem, Jesus multiplicou os pães e alimentou uma multidão. E uma multidão que é alimentada, milagrosamente, começa a procurar aquele que multiplicou os pães. Aquele que multiplicou os pães. E aí nós vemos o início desse Evangelho de hoje, quando São Mateus narra que depois que a multidão comera até saciasse, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem em frente. E ele saiu, Jesus foi para o monte orar a sós. Veja que bonito os detalhes do Evangelho. Depois de uma grande missão, de uma grande ação, pregando o reino de Deus, ele também se recolhe para estar a sós com o Pai. Porém, nesse momento, entra uma outra cena, que é dessa tempestade, onde os discípulos são pegos assim, em meio a um vendaval, a uma tempestade, na barca que eles estavam, porque Jesus pediu para que eles fossem para o outro lado do mar. Eles fossem para o outro lado. E aí acontece isso e, num grande vendaval, um vento que era contrário, diz o Evangelho, é muito interessante esses detalhes, né? O vento contrário. Mas por que isso, o vento contrário? Porque nós podemos tirar um significado profundo desse vento contrário. Na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, muitas vezes tem ventos contrários querendo nos derrubar. Sim ou não? Sim. Aconteceu, de fato, assim, uma grande tempestade, as ondas foram agitadas, o vento era contrário. É verdade, existem as turbulências na nossa vida. Existem as grandes ondas que querem nos destruir, que querem nos derrubar da barca. Existem tentações, existem situações, provações, como foi o caso aqui, dos discípulos que ficaram apavorados, mas o Senhor apareceu. Em meio a situações mais agitadas, os ventos mais contrários, o Senhor apareceu aos discípulos. E é interessante que eles acham que aquele que vem controlar o vento e o mar, é um fantasma. É um fantasma. E depois eles percebem que é o Senhor e Pedro, manda-me caminhar sobre as águas. E Jesus vem. E aí Pedro, vai, mas afunda, porque a fé é pouca. Meus queridos irmãos, quando Jesus diz, vem, nós precisamos seguir com força, com determinação, sem medo, para não afundarmos nas águas os nossos problemas. Pedro afundou, mas ali estava a mão do Senhor, quando Pedro disse, Senhor, salva-me. Veja que bonito. Quando você está afundando na sua vida, você olha para Jesus e diz, Jesus, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me, né? Se você estiver afundando, a melhor pessoa para te salvar, chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que te salva de um mar bravio ou das situações mais dolorosas que você possa enfrentar na sua vida. Meus queridos irmãos, diante disso, Jesus olha para Pedro e disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Por que você duvida do meu poder? Por que você duvida da minha misericórdia? Hoje a igreja celebra no mundo inteiro o perdão de Assis, em especial nas igrejas onde existem os franciscanos. Mas também pode ser celebrado nas igrejas paroquiais e receber as indulgências plenárias. Por que nós duvidamos da misericórdia de Deus? Por que nós duvidamos do poder de Deus, da ação de Deus, da força de Deus na história, na nossa vida? Meus queridos irmãos, essa liturgia de hoje, em especial o Evangelho, é uma convocação do Senhor a acreditarmos, a termos fé. A não duvidarmos da presença do Senhor que ali está conosco, em meio às tempestades da nossa vida. Não sei se vocês lembram, mas quando começou, quando assolou a pandemia na Europa e o Brasil também ficou fechado, né? O Papa Francisco fez uma grande ação de intercessão, de oração no Vaticano. E a palavra que ele leu, a palavra, o Evangelho que ele proclamou, foi justamente da tempestade acalmada. Porque Jesus iria sim acalmar essa tempestade. Ele acalma as tempestades da nossa vida. Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor da natureza. Ele domina todas as coisas. E por que termos medo? E por que nos deixarmos afundar na nossa incredulidade? Eu não sou chamado a afundar nas águas da incredulidade. É necessário ter fé. E o homem que tem fé é capaz de superar todas as realidades mais difíceis, todas as tempestades mais agitadas, os ventos mais contrários. O homem que tem fé, ele é capaz de ver novos horizontes. E eu pergunto a você, não precisa responder, responda no coração assim. Você é uma pessoa de fé? Os irmãos que estão em casa, na transmissão, pelo YouTube, pelo canal. Você é uma pessoa de fé? Uma fé expectante? Uma fé que vence, que consegue ultrapassar as situações de agitação e de ventos contrários. Porque a fé, meus queridos irmãos, nos dá uma força interior para superarmos qualquer tipo de dificuldade. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé na igreja. A fé no Evangelho. Naquilo que nós professamos a cada domingo. No nosso credo. Eu creio. Eu creio. E aí, claro, né? O Senhor acalmou. Diz o Evangelho. Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca, prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Será que nós somos assim? Capazes de prostração diante do mistério? Eu preciso ser capaz de me prostrar diante do mistério. De reconhecer que Jesus é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Portanto, meus queridos irmãos, nesse dia, Peçamos ao Senhor o dom da fé. Para que não afundemos nas águas da incredulidade. Mas sejamos homens perseverantes. Perseverar sempre na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.